E aí pessoal, chegamos aqui no Parque Ômega, um parque que você entra com o carro, você consegue alimentar os animais e tal, a gente tá aqui na entrada, olha o Sussu lá atrás, e aí Sussu, estamos chegando, cedo ainda, vamos tomar um café antes de ir, deu fome, né Sussu, vamos entender o mapa, como que é, e daí vamos pra brincadeira, beleza? Acompanha aí moçada, fomos! É muito lindo, fala Sussu, olha o passarinho, adora o passarinho! E aí galera, olha lá, nunca vi isso na minha vida, vida, me dá a senhora, deixa eu ver a senhora! Ele tá vindo, ele gostou de nós aqui ó, ele vem nos carros ó, ele quer! Chega aí! Chega aí broto! Aqui! Aqui! Olha isso moçada, olha isso! Ai meu Deus, que fomuxa! Você está vindo? Você está vindo, meu amor? Ei amigo, você está vindo? Eu me desculpe, ele está lá? Ida, você conseguiu derrubar! Diego, você está ganhando o bicho! Você está bem? Eu estou bem! Ei garoto! Aqui! Olha! E aí moçada, pega a cenourinha aqui ó! Deixa ele comer primeiro! Ai meu amor, você é muito lindo! Olha isso gente, vem na porta do carro! E você é a coisa mais linda do mundo! Olha lá! Ele pega bem gentil! Deixa eu botar uma foto do alimento da pele! Olha a vida! Quebra no meio! Olha aí moçada! Olha lá! Chega aqui, abre o vidro ó! O porquinho fica ali ó! Tem porco lá! Tem bichinho! Quer ver? Olha! Pega a cenoura! Olha eles aqui! Olha aí! A menininha tá dando pra eles ó! Daí ele gosta ó! Ih! Ninguém tem que terceirão pra cenoura! É! Errou! Ninguém tem que terceirão! Vamos lá! Que bom! Ei! Ei, velho! Desculpa, eu não tenho nada pra você! Cenoura, vida! Ele quer cenoura! Dá a cenoura! Pega a cenoura! Olha a cenoura! Olha o daquele meio! Tu é safado, cara! Tá dentro do meu carro, pô! Nossa, tu tem que ir bem devagar! Eu tô filmando! Pode deixar! Tem porco ó! Tem porco! Tem alça! O que que é isso aí? Ser viado? Alça não é, né? O que que é isso aí? Esse é um deer! Um porquinho! Meu Deus, meu Deus! Saiam, gente! Saiam! Vocês não olham o carro, mas o estoque dá! Ele vem chegando o carro porque ele quer... Ó! Eles querem comida! Tadinho! Tadinho! Que diaria! Os porquinhos são baixinhos, dá dó deles! Mas eles não estão com fome porque tá no chão, as cenouras! Cuida do porco! Tá bem na tua frente! Ai, meu Deus! Vai trocar o porco! Meu Deus do céu! Cuidado com esse chifre aí, velho! Vem embora! Tem porco na frente! Não tem! Quer que eu saia e veja? Não, vai sair, né? Imagina que eles são domesticados! Tem um porco aqui! Vem do teu lado, você vai atropelar ele! Tá ali na tua frente agora! Não, ali eu também! Galera, tem que cuidar porque os porcos eu não consigo ver, o carro é alto! Sai, porquinho, sai! E eles não... Você vai matar ele! Os dois lá estão brigando! Todos estão indo lá! Tem um na tua frente! Quem morre tem na tua frente! E morreu! Dois clientes! Olha lá! Gostou, cara? Tchau, gente! Tem mais amiguinhos! Tem que alimentar os outros! Tem que alimentar os outros! Olha o tamanho disso! Olha isso! Olha isso! Olha isso, moçada! O tamanho! Olha isso! Um visão na cor do carro, velho! Já deu-lhe uma babada aqui no vidro! Olha o tamanho desse! Amor, deixa eu ver, velho! Olha isso! Olha o tamanho disso! Cara... Mano do céu! Vou dar mais um pra você! Vou dar mais um pra você! Tchau! Cara, só pra vocês terem o tamanho! Olha isso! A caminhonete gigante! Olha o tamanho desse bicho! Olha isso! Olha a cabeça dele! É muito grande, galera! É muito grande! Isso, é muito dócil! Dócil, né? Olha isso! Meu Deus, mano! Você é muito grande, cara! Olha isso, moçada! Olha isso! Ei! Tchau! Nossa! Que... Cheirinho não é muito bom, não! Que bicho lindo, cara! Aí, galera! Tu compra lá dentro! O cara vem aqui com o maple, ó! Quentinho! Faz um monte de pó aqui na hora! E larga em cima do gelo, ó! Que aqui... Explica aí, Sussu! O que que tá acontecendo aqui? Ele tá colocando o bagulete, né? Quentinho! Hum! Em cima da neve! Perfeito pra geramento! Aí a gente espera esfriar um pouquinho! E ele vai dar o palito e a gente vai enrolar e daí vai virar um pirulito! E aí vira o quê? Um pirulito! Pirulitos? Pirulitos! Olipó! Aí, moçada! Faz dois, ó! Aí, moçada! Agora! Palitinho! A gente vem aqui, ó! Gruda aqui! Nossa, o meu acho que passou do ponto! Isso aqui! Aê! Aqui, ó! Vai dando uma enroladinha! Hum! É! õ! Ó! Amém. 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 Amém.